Música O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, promoveu uma reunião entre o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e representantes de aproximadamente 30 pequenos frigoríficos catarinenses, que reivindicam a construção de uma política tributária sustentável para o ano de 2022. Eles têm dificuldades, eles são empresas pequenas, e a parceria entre a Secretaria da Fazenda, o Governo do Estado e os frigoríficos visa gerar mais empregos, aumentar o faturamento das empresas e resolver as questões pendentes que nós temos com eles. Durante uma hora, os empresários puderam debater com os deputados presentes e com o secretário as necessidades do setor. Entre outras reivindicações, as agroindústrias que abatem suínos querem a imediata revogação da exigência de recolhimento de ICMS igual ou superior a 3% do faturamento para a concessão de aditivos ao crédito presumido. Outro pedido é a concessão de crédito presumido de acordo com os valores de abate, e não pela projeção. Os empresários também reclamam que, por conta da tributação, é mais fácil deixar de abater os suínos no Estado e levar os animais vivos para o Rio Grande do Sul e Paraná, trazendo os cortes e as carcaças de volta. Já os empresários que trabalham com ovinos e caprinos reclamam que a tributação em Santa Catarina é de 12%, enquanto nos estados vizinhos o imposto é de apenas 7%. O deputado Marcos Vieira, organizador do encontro, destacou o papel do parlamento catarinense nesta negociação. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa dá uma demonstração de que quer ver resolvidas as situações em Santa Catarina. E essa demanda dos pequenos e médios frigoríficos do Estado já é uma demanda antiga, mas ainda bem que teve na pessoa do secretário Paulo Eli uma pessoa solista, uma pessoa que realmente quer ajudar a resolver, fazer com que os frigoríficos, eles possam fazer dos seus orçamentos do ano seguinte sem sobressaltos, para saber o que efetivamente podem vender, o que não podem vender, de que forma vender e o que tem que ser recolhido para o Estado de Santa Catarina. O presidente da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina, Volmir de Souza, considerou positivo o resultado da reunião. Vai ser trabalhado durante os próximos dias, os próximos meses, uma política eficaz, segura e justa para 2022.